Olá, gente! Hoje nós vamos fazer uma receitinha pra vocês super especial. Uma coisa que eu gosto muito, gente, nós vamos fazer hoje scones. Scones é um biscoito, como um biscoito que é da Inglaterra. E uma coisa que eu adoro, você toma com chazinho, eles usam pra aqueles chás da tarde, aquele chás especial que eles têm na Inglaterra. E, you know, eu sempre faço chás aqui em casa, eu gosto muito de chás e daquele biscoitinho scones, que é muito especial pra mim. E hoje eu vou estar aqui com o Gringo in the Kitchen, mas scones é uma especialidade do Gringo in the Kitchen, só ele vai estar mostrando pra vocês como fazer. Vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes. E aqui nós temos dois copos e três quartos de farinha de trigo. Gente, esse aqui é meio copo de leite de amêndoa. E aqui nós temos dois ovos, que nós vamos usar nos scones. Aqui também nós temos, aqui nós misturamos um quarto de adoçante e um quarto de açúcar, pra fazer o meio copo. E aqui nós temos um daqueles tabletinhos de manteiga. E aqui nós temos o blueberry, o que é mistilos secos, que a gente usa nos scones. Você pode usar o que você quiser. Também aqui nós temos um ovo pra passar em cima dos scones, pra ficar douradinho. E tem uma colherinha de chá de sal, uma colher de sopa de baunilha. E aqui nós temos o fermento. E esse é o cortadorzinho, pra cortar o biscoito, pra fazer os scones. Gente, aqui mais uma coisa que eu adoro, coco. E a gente vai, quando a gente passar o ovo em cima dos scones, com o leite, a gente vai confeitar com um pouco de coco. Então, eu sou gringo in the kitchen, vai ajudar Zenobia hoje. E vamos começar fazendo a mistura de ingredientes que são secos. Tem dois copos e três quartos de farinha. Tem doçante, meio copo. Tem o fomento. Fomento é uma colher de sopa. Ok? E um pouco de sal. Ok? Só vamos, começa aqui mexendo. Tem que mexer aqui um pouco. Misturando, né? Misturando, hein? A massa, misturando todos os ingredientes secos, gente. A gente tá usando essa, essa farinha de sem gruto. Mas tem certeza, tem tudo misturado, tá? E agora, vamos começar coisas a líquido, tá? Meio copo de leite. Dois ovos. Um pouco de vanilha. Olha como ela chama. Vanilha. Vanilha. Ok? E essa ovo aqui, a gente vai usar depois. Então, vamos deixar ela lá. Fazer um pouco mais aqui. Misturar aqui. E aí, nós estamos misturando os líquidos. Vamos deixar ela repousar um pouco. E agora, a gente tem que colocar a manteiga. Essa aqui é manteiga. Ele vai ralar a manteiga na massa, nos conteúdos secos. E pra misturar. Aí vai mostrar pra vocês. Só tira o papel. Faz como isso. Tá? Tá vendo lá embaixo? Como tá saindo. Ok? Vai ser muito rápido. Mas por si, a manteiga tem que ser pouco gelada, né? Tô tirando o papel. Essa manteiga tem que ser congelada, gente. O cubinho de manteiga. Pra poder estar na consistência certa que precisa pros escondos. Tá vendo aqui embaixo? Só limpa. Joga lá. Aqui em cima também. Tá bom? E agora, tem que botar a mão na massa. Só. Aí você vai misturar os ingredientes secos com a manteiga, gente. Tá vendo? Você vai usar a sua mão. E assim, pra amassar a massa e a manteiga juntos. Pessoas usam garfo, uma coisa. Mas eu, pra mim, tenho que usar a mão. Pra você sentir diferença. Porque essa manteiga tem que ser misturada bem dentro dessa farinha. Pra sentir a consistência certa. Como diz o clumpo? Os bolão. Os bolão. Preciso mexer até eles. Fica pequeno. Me desculpe pro meu português. Mas eu sou tentado. Então, tá chegando. Tá vendo? Quando você faz isso. Se a manteiga, a gente dá assim, aquela, um, um, umedece os ingredientes secos. Vamos abrir essas blueberries agora. Eu não sei, eu preciso ter uma tesoura, eu acho. Abri os mistilos, gente. Aqui é o pacotinho de mistilos. Que eu falei pra vocês. Os mistilos secos. E aí, você coloca... É como isso? Tá vendo, olha. Você pode colocar diferentes frutas nos scones. Mas minha favorita é os mistilos. Que a gente chama aqui blueberries. A gente pode usar blueberries frescas, mas o problema é que suas mãos ficam tudo vermelho ou tudo azul. E meio a fazer seco. Então agora, bota uma... Como ele chama? Faz assim uma abertura no meio. A abertura na piscina. Piscina dentro, hein? Ok. Deixa eu lavar meus mãos. Agora, temos líquidos, bota bem no centro. Eu vou usar uma colher de madeira, só bota aqui no centro, hein? Misturar. Tá vendo como é? Preciso ter cuidado, porque não tem muito líquido. Se tem problema que tem muito líquido, vamos colocar só um pouco mais de farinha. Mas eu acho que tá certo. Gente, olha. Se vocês quiserem, eu gosto muito de fazer assim, chazinho da tarde, sabe? Não é igual, mas assim, uma coisa mais ou menos semelhante com o que eles fazem na Inglaterra. Se vocês quiserem que a gente prepare, assim, um chá, assim, com um sanduíchezinho, com algumas coisas como scones, pra mostrar pra vocês, vocês falam aqui embaixo do vídeo que a gente prepara. Eu acho um pouco... Precisa um pouco mais de farinha. Vamos ver. É. Ah, eu esqueci uma coisa, que quando você tá usando ou farinha de... Sem glúte. Sem glúte. Tem uma coisa que ele chama... Xanta. Xanta. Xanta gom. Então, é com uma farinha, mas é muito fina, é pouco caro também. Mas você usa essa por sua... Sua pausa, qualquer coisa que você tá fazendo, ela fica... Bem... Pra manter a consistência. É, mantém a consistência. Hein? Deixa eu pegar o zenten gom. Eu volto aqui um pouco. Vocês têm a zenten... A xanta. Vocês chamam xanta gom. É com S. Com um X, mas nós chamamos zenten gom. Tá vendo isso, hein? Tá vendo? Uma coisa dessa talvez custe 16 dólares, que é mais ou menos... Quase 100 reais. Não, é 68 ou 70 reais, né? Mas sem isso, ela não fica segura. Ela cai... Não. Ela não é muito bonita. Não tem consistência. Só por isso, coloca... Dois colheres. Um. E dois. Gente, esses são os scones sadios. Nós... Vocês podem fazer com a massa que vocês quiserem, mas nós fizemos com massa sem glúteos. Nós fizemos com adoçante. Pode usar açúcar. Nós fizemos também... É por isso que a gente colocou a zenten goma, o que vocês chamam de xanta goma. E para ficar tudo certinho a consistência. Agora a mão vai na massa de novo, mas vamos colocar um pouco mais a farinha. E nessa parte, gente, tem que usar as mãos. Não, é muito difícil. Não pode fazer com luvas, porque é muito difícil para fazer essa parte com luvas. Só tem que usar a mão mesmo. É. E bota um pouco mais essa farinha também. Gente, hoje eu estou atrás da câmara. Por isso eu não estou aqui ajudando hoje. Como dizem em inglês, é messy. Como dizem... Messy é pouco... É, liga nas mãos. Elas ligam, mas... Essa é a vida. Uma cozinheira. Mas o final, o produto é maravilhoso. O scones é uma coisa tão... Eu adoro scones, adoro. O scone com um chazinho chamado chai. Nós temos um chá aqui chamado chai tea. Que é o chai chá. E com um scone desse, gente, é maravilhoso. Um pouco mais de farinha. Aqui eu estou tentando fazer um bolinho. Uma bola. Uma bola. E você vai ver depois como a gente formar e fazer o scone mesmo. Tá ficando bom. Mas... Por mim, eu sempre gosto de fazer isso. Nesse jeito, essas blueberries, tudo vai ficar misturado muito no centro. E está puxando também as coisas do meu dedo. Como isso, eu sei que ela está terminando. Está ficando pronto. Está ficando no ponto certo. Está vendo? Ok. Vamos deixar ela repousar aqui um pouco, tá? Ok. Então, olha. Olha aqui. Tem um bolo. Um bolinho de... De pão. Vamos ver. Vamos colocar um pouco... Farinha aqui em cima. Ok? Por isso, é o que eu fazia isso. Bem misturado. Agora, você começa formando ela. Montanha. Bota ela bem dentro do centro. E vai começar... Desse jeito. Quatro por lados, tá? Você começa a espalhar um pouco antes de passar o rolo. Agora? E... A gente tem que deixar, gente, mais ou menos um centímetro de altura. Para poder começar a cortar os esconos. Está tentando... Ela fica tudo o mesmo. Algumas vezes tem que... Faz isso. Ajustar. E faz de novo. Ok. Agora, você está vendo... Que é tudo o mesmo. Temos uma... Uma corta... Como diz? Cortador de biscoito. Cortador de biscoito. Eu vou usar, tá? Vamos cortar. Vira um pouco. Para ela... E then, bota aqui... Em cima do papel. Esse papel aqui... Ele chama parchment paper. Papel manteiga. Para ela não queima. Tá? Vira um pouco. Faz de novo. Talvez vai ter seis ou sete. Aqui no final. Ai, que maravilha, gente. Eu adoro escondos. Adoro. Aqui no centro. Mais mais. Vamos. Aqui no centro. Vamos aqui. E talvez tenha lugar para o mais. Mas o que eu vou fazer aqui... Eu vou não perder nada aqui. Eu vou usar esse resto... Para fazer... Então... Está vendo que a gente já tem doze. Tem nesse ovo aqui. Misturar aqui. Tem que pincelar. Bate o ovo, gente. Aí bota uma colherinha de leite dentro. Aí pincela os scones para ficar douradinho. Vamos colocar um pouco de leite aqui. Pincelar de novo. E agora... Pincelar. Caramba. Porque a gente coloca isso. Porque lá no fogão, a gente vai ver ela ficar tudo... Dourada. Dourada, hein? E aqui, gente, é onde vem uma outra etapa que a gente gosta de fazer no final. Se você... Por exemplo, os scones já tem os mistilos secos. Mas você pode botar em cima um coco, uns flecos de coco. Você pode botar... Você pode, assim, passar no triturador castanhas e botar, assim, os pedacinhos de castanha em cima. Você pode fazer o que você quiser. E vai ficar maravilhoso para tomar com o seu café ou o seu chá. Agora vocês vão ver aqui que a gente vai colocar um pouco de coco ralado. É coco seco ralado aqui em cima dos scones. Olha lá, tá vendo? Olha. Eu adoro coco, gente. Tudo que eu posso fazer aqui, eu posso colocar coco. Eu vou colocar coco. Olha como fica lindo. Aí quando assar, gente, fica tudo douradinho. Eles vão crescer. Muitas pessoas colocam açúcar em cima, mas não precisa. Não, eu gosto de fazer as coisas mais sadia. Olha que maravilha, gente. E agora a gente vai colocar por 20 minutos a 200 graus. É. Aí nós voltamos e mostramos para vocês o produto final. Gente, olha aqui. Que coisa mais maravilhosa. Aqui os scones, tudo prontinho. É um biscoito assim maravilhoso. Isso aqui é uma das especialidades do Gringo in the Kitchen. Então, se você está querendo aprender inglês com Gringo in the Kitchen, é só colocar no seu computador Gringo in the Kitchen. E você pode ver qualquer coisa. A gente vai mostrar para ele em inglês juntos. Tá bom? Gente, os vídeos dele é no meu canal. E os vídeos deles são em inglês. E os meus são em português. Gente, olha. Não se esqueça de, se você gostou desses scones, deixar o seu joinha. De compartilhar com todos os seus amigos na rede social. E também não esqueça, gente, de ver o vídeo das metas. Eu tenho uma meta quando eu chegar a 100 mil. Uma meta de sorteios quando eu chegar a 500 mil. E uma meta de sorteios para vocês quando eu chegar a 1 milhão. E também em fevereiro, dia 15 de fevereiro, às 9 horas da noite no Tempo do Brasil, eu vou surtear duas pessoas que assistiram, e assistem meus vídeos, especificamente o vídeo Arroz em 1 minuto e 10 segundos. E duas pessoas vão ganhar um mimo de 50 reais, gente. Só vamos participar desses. Vamos compartilhar, gente, para poder crescer esses canais. A gente completar essas metas. E vocês ganharem todos esses prêmios maravilhosos. Tá vendo? Olha, gente, que maravilha. Está muito quente ainda, olha. Maravilha. Gente, muito obrigada. Um grande beijo no coração de vocês. Não esqueça de assistir, deixar o seu joinha e compartilhar. E eu vejo vocês no próximo vídeo.